29 de outubro de 2017, 3 horas da tarde. Estavam fazendo a viagem de Belém para Macapá e quando passaram em frente ao rio Furo Grande, foram que eles foram abordados. Foi uma rabeta com quatro indivíduos que renderam a tripulação e a família dos americanos, chegaram promovendo tiros. A família e os tripulantes foram mantidos reféns por quase 10 horas. E esses assaltos a balsas, eles visam principalmente a questão do óleo, combustível e da carga. A polícia só conseguiu chegar ao local na manhã seguinte. A carga roubada foi em contato às margens do rio. Mas havia um problema. Foram lá na van atrás dos americanos e os americanos não estavam mais na van. Assustados, Adam e Emily fugiram da balsa e se esconderam com as filhas na mata. O Adam, ele utilizou a prancha que ele tinha de stand-up, colocou as crianças em cima dessa prancha e se embranhou no mato. Eles ficaram escondidos até onde eles tinham possibilidade de manter vivo todo mundo. Os americanos foram salvos pela família de Dinei. Porque no momento estava dando uma tempestade e a gente imaginava que fosse alguém que tivesse se alagado e estava chamando a gente para socorrer. Dois tripulantes usaram um barco pequeno para chegar ao casal e as crianças. O aparelho de GPS da família mostra que eles foram encontrados a mais de 20 quilômetros de onde foram atacados pelos piratas. A gente fazia o gesto que eles estavam bem, que eles estavam salvos, que eles estavam aqui com a gente já, que eles ficassem tranquilos. Daiane lembra bem do estado em que os quatro chegaram. Eles estavam muito famintos, a gente pôde dar comida para eles comerem, roupa para eles vestirem. Foi a minha roupa que eu dei para ela mesmo, para a Emily. Mesmo com todo o amparo que recebeu, Emily preferiu se trancar com as filhas em um quartinho nos fundos do barco. Ela ficava aí dentro porque estava amedrontada, né? Assustada com o que tinha acontecido. E geralmente ficava aí, não queria se aparecer. Ficava com medo. Depois de três dias de desespero, os americanos foram levados para a capital Belém. Apesar de todo o alívio, as palavras ainda eram poucas. Quatro meses depois do ataque dos piratas, o Adam e a mulher dele, a Emily, resolveram nos dar uma entrevista exclusiva. Mas fizeram uma exigência, que não revelássemos a cidade onde atualmente vivem nos Estados Unidos e que as duas filhas do casal não participassem da entrevista. A família ainda está muito abalada pela experiência que eles viveram. Como vocês e suas filhas estão depois de tudo o que aconteceu no Brasil? Foi muito difícil ver as nossas filhas sofrerem e se traumatizadas pela violência que eles testemunham. Foi muito importante. Pela primeira vez, Adam e Emily dão detalhes sobre o que aconteceu na balsa. Qual foi a reação de vocês quando viram os piratas pela primeira vez? Eles sobreviveram, mas pagaram um preço alto que Emily decidiu revelar. O que vocês podem falar sobre o abuso sexual que aconteceu naquele dia? Emily, o que vocês podem falar sobre o abuso sexual? A revolta pela primeira vez, o que vocês podem falar sobre o abuso sexual? É, eu quero sair da sala para salvar a minha família. A revolta pelo abuso sofrido por Emily deu ao casal a coragem necessária para fugir da balsa. Os dois usaram a experiência de cinco anos viajando pelo mundo para conseguir sobreviver na mata. Mano, tchau, tchau, tchau. Muito obrigado, tchau. Obrigado.